Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer uma que fala sobre... Bom, meu aniversário tá chegando. Agora, terça-feira, dia 7 de maio, é meu aniversário. E eu decidi fazer um vídeo de reflexão sobre aniversários. Sobre como eu me sinto a respeito dos meus aniversários e, enfim... Ai! Peraí... Ai meu Deus, não consigo botar essa faixa. Agora sim! Porque assim, uma coisa que eu já notei nesses muitos anos é que cada um tem uma visão sobre aniversário. Tem gente que fica feliz, tem gente que fica triste, tem gente que fica indiferente. Tem gente que comemora, tem gente que não comemora. E tá tudo bem. Ó, eu vou começar aplicando o Primer HD da NYX. Meu Deus, ele é bem branco. Será que passei demais? E de base eu vou usar a HD da Makeup Forever. Bom, gente, vou abrir aqui meu coraçãozinho a respeito do meu aniversário. Eu não gosto de fazer aniversário. E eu não sei, assim, se foi sempre assim, ou se é uma coisa mais recente, mais da minha fase adulta. Mas assim, quando eu era pequena, meus pais sempre faziam uma festinha de aniversário pra mim. Na escola, ou com os amiguinhos e tal. Mas assim, tentando resgatar o sentimento que me passava nesses momentos, eu não tenho muitas lembranças, não. Então eu vou me basear bem, assim, na minha realidade adulta. E é, eu não gosto de fazer aniversário. Gente, eu não sei. Me bate um negócio, uma deprê imensa. E eu não gosto de ir comemorar. Eu vejo o pessoal fazendo festa nos aniversários, fazendo jantar. No meu aniversário, eu quero, tipo, fingir que é um dia como qualquer outro e que nada tá acontecendo. Ah, esqueci de passar no lábio. Vou passar um pouquinho desse lip oil da Vult pra ir dando uma hidratada. Começa a alterar um pouco a temperatura. Meu lábio começa a dar pelinha e meio que rachar. Bom, corretivo. Vou usar esse daqui da Mars. Sabe o sentimento que mais me bate no meu aniversário? É muito uma parada de... Eu estou no ponto que eu queria estar na minha vida? Isso é uma coisa que eu faço muito comigo, que é me cobrar. Eu já comentei isso com vocês. Não acho nada saudável o nível que eu levo isso, porque... Beira aí um pouco a auto-sabotagem. Beira um pouco ou tá imersa completamente. Mas, assim, eu me cobro muito na questão se eu já atingi os meus objetivos. Se eu estou no estágio da vida que eu almejava estar com a idade que eu estou fazendo. Eu lembro quando eu estava fazendo uns 20, tipo, uns 22 anos. Eu estava muito insatisfeita com várias áreas da minha vida. Principalmente profissional. E tinha questão de faculdade. Que eu nunca gostei da faculdade que eu fiz. Tanto que eu não cheguei a concluir ela. Tipo, larguei nos 45 do segundo tempo. Ou melhor, na prorrogação do segundo tempo. Ó, esse daqui é o bronzer da MAC na cor Refined Golden. E aí eu estava aí, lá, beirando os meus 22 anos, mais ou menos. Meu Deus do céu, Jéssica, você se deu uma tijolada na bochecha. E aí eu tinha muito uma sensação de... Meu Deus, tipo, eu não sou mais tão nova, assim. Veja bem as pira que eu entrava. Mas também eu já morava sozinha. Já tinha um tempo. Então eu já me cobrava muita coisa. E agora? E se eu quiser recomeçar? Tipo, será que está em tempo de recomeçar? Era umas nóis, assim, pesadas que batem na cabeça. E vai ter gente que vai olhar e falar Nossa, 22 anos, super jovem ainda. E pode recomeçar tanto que recomecei. Mas eram coisas que ficavam martelando muito, assim, na minha cabeça. Será que eu consigo recomeçar se eu quiser? Será que já não é tarde demais? Veja bem. Depois, quando eu voltei pra casa dos meus pais. Isso foi em 2016. E aí, no ano de 2017, eu fiz 24 anos. Pensava, poxa, tipo... Aos 24, 25, eu já almejava estar com uma carreira mais consolidada. Esperava estar formada na faculdade. Não é isso que tá rolando. Então, sempre me frustrei muito. Olha a situação que tá meu pó, mas eu gosto tanto dele. E eu já fui na MAC umas duas, três vezes e nunca acho ele pra vender. Que é o Next to Notting. Até me contem aí embaixo, sempre foi descontinuado? Espero que não. Então, meu aniversário sempre foi uma época, assim, de muita reflexão. E, por consequência, muita cobrança de mim mesmo. Sempre foi uma data meio pesada. Também nunca gostei de comemorar. Eu não sei, gente. Eu tenho umas paranoias na minha cabeça, umas coisas. Que, assim, não tem que ter muita explicação, né? A gente não tem como explicar as nossas paranoias. Mas eu não sei. Eu sempre achei muito estranho as pessoas me parabenizando. Pessoas, assim, que a gente nunca se fala e aí vai lembrar de mim no meu aniversário. Gente te ligando, familiar te ligando. Eu não sei. Eu sempre achei muito, muito, muito estranho essa parte. Eu sou uma pessoa bem antissocial. De quem me acompanha mais sabe disso que eu já comentei várias vezes. E eu não sei. Eu nunca me senti muito confortável com essa parte, assim, da interação das pessoas. E, assim, nunca não queira que ninguém me dê parabéns, sabe? Eu sei que as pessoas, quando parabenizam, abraçam no presente e tal, é sempre pensando em algo positivo, óbvio. Mas não sei. Parece que aquela tensão toda voltada pra mim era muito estranho. Eu nunca me senti 100% confortável com isso. Fiquei até um pouco, sei lá, constrangida. Essa canetinha que eu uso aqui é a da Vult. Nossa, eu gosto bastante dela. E aí, está chegando o meu aniversário. É muito engraçado, porque o menino Gabriel, ele gosta muito de aniversário. Ele gosta muito de comemorar o aniversário dele e tal. Então, tipo, por ele, ele sempre faria festa, faria uma programação especial. E aí, começa a chegar o meu aniversário. Dá pra me fazer surpresa pra ti, tu vai ver. E eu já fico, sim, tipo, meio nervosa só de pensar na possibilidade dele fazer uma coisa dessa. Fica aí a dica, Gabriel, que vai estar editando esse vídeo antes do meu aniversário. E eu tenho uma colega de trabalho que também ama aniversário, a Nath. Sempre comemoro o dela e tal. E aí, ela já virou pra mim, onde é que a gente vai almoçar juntas no teu aniversário? Aí a gente vai almoçar juntas no meu aniversário. Ó, vou fazer um olho bem neutro, só quero um marronzinho esfumado. E eu acho que eu vou usar esse daqui, ó. Da paleta Naked Heat. E óbvio, como está chegando, né, o meu aniversário, eu já comecei a refletir sobre essas um milhão de paranoias que passam na minha cabeça. Eu estou fazendo 26 anos. E olha, eu acho que é a primeira vez que passa um saldo positivo na minha avaliação. Isso é ótimo. Foi um momento, assim, de eu parar pra olhar como está a minha vida atualmente. Tudo, trabalho, casa, família, relacionamento, tudo, tudo, tudo. E falar, poxa, legal. Óbvio que a gente sempre almeja mais coisas e tem suas metas particulares e tudo. Nossa, realmente marrom essa maquiagem, né, Jéssica? Marrom real. Mas eu tô bem, eu tô feliz. Continuo não querendo comemorar meu aniversário. Eu tenho mais ou menos um ritual que eu implementei já faz aí uns 4, 5 anos. Ou mais, eu não sei. Como eu não gosto de comemorar e como eu tenho a tendência de ficar na bad, eu procuro fazer coisas nesse dia, tipo, que eu gosto, que me agradam, que não vão gerar estresse, entendeu? Então, eu gosto de fazer uma tatuagem e de comer sushi. E isso é uma meta que eu vou fazer este ano. Uma meta não, é um ritual que eu vou dar continuidade. Já marquei um horariozinho no tatuador. Eu fiz uma tatuagem bem simples, assim, só pra dizer que eu fiz mesmo uma tatuagem este ano. Meu aniversário. Provavelmente eu vou almoçar no sushi. E é isso. Momento concentração aqui que eu vou fazer um delineado. Tá, povo, isso daí. Por mais que tenha anos de prática, é sempre complexo. Esse delineador é da Kat Von D. Ink Liner. E é simplesmente maravilhoso. Nossa, foi só elogiar que ele não tá querendo se portar à altura do meu elogio. Aham. Saiu todo meio cagado. Gente, como pode? Real. Caguei de um lado, peraí. Não foi meu melhor dia de delineado, mas quebrou um galho. Não tá... Tá longe de tá igual os dois olhos. Mas, ok. A gente sempre fica assim, ó, meio de ladinha, que aí não dá pra comparar um olho com o outro. Passar um lápis bege na linha d'água. Vou pegar esse tom aqui clarinho. Vou dar uma iluminada aqui, gente, na minha sobrancelha. Ah, deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu fiz esse ano, que tem a ver com o meu aniversário. E foi uma coisa, sim, que me ajudou a me tranquilizar. Eu fiz a leitura da minha revolução solar com a minha astróloga. Minha astróloga é Yasmin Alves. Ela é maravilhosa. Ela faz atendimento online. E, assim, ela é muito, muito, muito querida. Ela fez mal pro pastoral já e tal. E a gente fez a leitura da minha revolução solar. O que que é a bendita revolução solar? Vai passando o rímel. É a leitura de como vai ser o meu ano, do meu aniversário agora, pro meu aniversário do ano que vem. Então, o meu ano novo mesmo. De acordo com o alinhamento dos planetas, dos astros, lá, 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 lá. E ela faz a leitura das 12 casas, igual é. Eu tenho um mapa astral, assim. Só que referente a esse ano mesmo. E, assim, foi muito legal. Porque, óbvio, assim, não tá além do futuro, tá, gente? Nem nada do tipo. Mas, assim, te traz um pouco de calma. Saber mais ou menos a direção a seguir. As coisas que a gente deve prestar atenção. As coisas que a gente vai ser mais agraciado. Enfim, ajuda a te deixar mais calma. Raio da linha desse lado ficou tão bom. Esse daqui ficou tão mais ou menos. Que raiva. E eu não sabia. Mas a leitura da tua revolução também é de acordo com a cidade que tu vai passar. O seu aniversário. Então, isso é muito louco. Eu, por via das dúvidas, não vou tirar meu pé de campo bom em todo dia do meu aniversário. Porque a minha leitura foi muito bacana. Pelo menos foi muito de acordo com as coisas, assim, que eu desejo pro meu coração e pra minha vida e tudo. Então, por mais que esse vai ser um aniversário que, de novo, eu não vou estar lá muito na vibe. Muito huuuu, mais um ano! Inclusive, eu já até marquei meu botox. Vou botar. Já vou ter colocado quando esse feed for ao ar. Vou fazer minha manutenção do meu botox. Eu tinha pego um cílio postiço pra botar, mas eu tô com tanta preguiça. Ó, passei quilos e quilos de máscara. Vou iluminar meu cantinho. Vou usar essa sombrinha prensada da L'Oreal na cor... I said latte. Mas me contem de vocês. Vocês gostam de fazer aniversário? Vocês comemoram? Vocês não comemoram? Também é uma data mais reflexiva? Vocês ficam na bad? Me contem, porque eu não quero me sentir o grint do aniversário, não, tá? De blush eu vou usar o Margin, da MAC. Eu amo esse blush. E pros lábios eu escolhi esse batom aqui, que é o... Nossa, eu não vou me arriscar real a falar esse nome. Nossa, não mesmo. Mas enfim, é esse marrom escuro da Kat Von D. Que bafo. Bom. A mim minha maquiagem era pra fazer algo mais simplinho pra gravar, mas ó... Vou fazer algo mais... Pá! Entretanto, gostei. É isso. Esse foi o nosso MaquiFala, nossas reflexões de aniversário. Me deem parabéns, tá? Assim, no dia 7. Porque, de qualquer forma, é pra vocês mostrar, sim, que vocês me amam. Beleza? E é isso. Vou ficar bem de buenas no meu aniversário. Esse é o plano. Vou dar uma massagem, o meu sushi, fazer uma tatuagem, sabe? Peguei folga na cervejaria, então ficar mais de buenas. E é isso. Vai dar tudo certo. Mais botocada também. Assim, a minha sobrancelha vai lá em cima. Eu faço botox. Ai, decidi botar cílio. De última hora. Achei que essa maquiagem tava pedindo um cílio. Sabe, quando eu fui fazer a foto. Ai, achei que precisava. Então, ó, aproveita e dá um like no vídeo, se você também não deu ainda. Se inscreve no canal, temos vídeos novos todas as quintas. E domingos, assuntos diversos. Maquiagem, comportamento, moda, cerveja, sexo. Agora sim. E esqueci uma parte importantíssima, que é o iluminador. Nossa, pior pessoa. Escolhi esse douradaço aqui da MAC. Que é o Whisper of Gild. Da linha Extra Dimension. Dourada. Ó. Fina. Rica. Agora sim a gente pode encerrar esse vídeo, né? Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.